A polícia militar prendeu dois rapazes depois de furtar desodorantes de um supermercado aqui na cidade de Camponal. Mércio, vocês abordaram esses dois indivíduos na rua, desconfiaram que eles estavam com um pacote ali, quando foram verificar cinco frascos de desodorante. Exato, a gente estava em patrulhamento na região do Lar Paraná, quando avistamos dois indivíduos de atitude suspeito, e um trazia consigo nas suas mãos um pacote de cor branca, uma sacola plástica. A gente efetuou a abordagem desses indivíduos, ao verificar a sacola plástica, a gente constatou que haviam quatro frascos de desodorante antitranspirante, com etiqueta de mercado. Indagado esse cidadão o motivo que ele estava carregando os desodorantes, ele falou que estava vendendo. Eu perguntei o preço para ele e disse que era um preço menor do que o preço do mercado. Ele tem um valor e o valor que ele estava oferecendo é bem inferior. Diante dessa suspeita, a gente se deslocou com o comércio na região do Lar Paraná, fizemos contato com a proprietária, ela reconheceu como sendo o produto apreendido do seu comércio, e que um indivíduo tinha entrado no local, efetuado o furto, e o outro ficou do lado de fora, observando a movimentação dos funcionários, para que eles não percebessem o ato ilícito. Eles abordaram ele, pegaram os negócios aí, eu levei as crianças para o parquinho, estava voltando do parquinho, e estou aqui... Como que é o seu nome? Fernando Bonfim. Onde é que você mora, Fernando? Nossa, chega disso aí, meu Deus do céu. O que foi aconteceu que você foi preso pela polícia aí? Ah, os desodorantes estavam em casa, eu fui vender, eles falaram que tinham roubado. E onde é que você arrumou o desodorante? A minha mãe comprou, é. Quanto foi pago pelo desodorante? Acho que é R$10,00 cada um, né? R$10,00? Aqui do desodorante que é? É, está ali, né? Tem passagem pela polícia? É. Pelo quê? R$55. R$155? Agora dos dois, um já é conhecido da polícia militar? Exato, um indivíduo aí já tem passagem por furto, ele é especialista em furto, a pessoa se descuidar, ele leva bicicleta, capacete de moto, ele é o tal do descuidista, descuidou e ele acaba levando. Quando foi preso em flagrante, vai responder pelo BO? Exato, vai responder pelo crime que cometeu. Está querendo andar cheirosinho, mas vai ter que trabalhar e comprar o perfume para poder andar cheiroso, porque se furtar, vai ser preço.